O Instituto Federal do Piauí está com inscrições abertas para o curso de especialização em empreendedorismo e inovação, com 450 vagas distribuídas em nove polos do IFP, sendo um deles o Campos de Picos, onde estão sendo ofertadas 50 vagas. As inscrições devem ser realizadas até o dia 2 de fevereiro por meio do site do Instituto. O candidato ainda deve enviar toda a documentação solicitada do edital para o e-mail inovação.uab.ifp.edu.br, podendo concorrer portadores de diploma de curso superior que desejam se especializar na área do empreendedorismo e da inovação. A seleção será realizada por meio da análise de documentação enviada pelos candidatos. O curso é ofertado em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, a UAB, de forma gratuita e na modalidade à distância. Haverá atividades presenciais obrigatórias aos sábados, que serão realizadas no polo de apoio presencial escolhido no ato da inscrição. O resultado final será publicado no dia 10 de fevereiro e as matrículas dos aprovados devem ser efetivadas nos dias 14 e 15 do mesmo mês.